Seu Zé! Ah, ele não aparece, ele não aparece! Cadê ela? Ela saiu daqui? Quando que ela foi? Ele, ela, eu vou saber o que é aquilo... O que tá acontecendo aqui, gente? Seu Zé? Eu vou e seu Zé! Seu Zé! Seu Zé! Seu Zé! Abre aqui, abre aqui, gente! Quem sabe que é essa, meu filho? A minha mãe! Quem que é sua mãe? Ela! Ela apareceu! Ela acabou de ir embora! Se eu te falar, você não vai acreditar! Você definitivamente não vai acreditar o que ela tentou fazer! Vai, fale! Ela tentou me matar! Que? Eu juro! Ela tentou me matar! Ela tava com uma faca, tentou me matar! Como assim te matar? Como assim me matar? Ela queria me matar! Eu, na verdade, não sei se é minha mãe! Pera... Ela era minha mãe! Mas não, minha mãe não agiria assim! Ela não faria isso! Tá, entendi! Mas então volta pro seu quarto, Eduardo! É melhor, certo? Mas era ela mesmo que queria me visitar? Era a minha visita? É melhor você voltar pro seu quarto, Eduardo! Volta pro seu quarto, certo? Eu irei investigar essa situação também! Não, mas... Pra que eu vou voltar pro meu quarto? Se tem uma louca querendo me matar por aqui! Ela já foi embora! Pode entrar pro seu quarto, tá tudo seguro, tá bem? Ah, tá bom! Por favor! Não deixa qualquer um entrar! Por favor! Tá, tchau! Tá, tá! Agora... Agora... Agora eu tô ficando maluco! Minha mãe veio aqui e tentou matar? Isso só pode ser um sonho! Não é possível! Pera aí! Isso é um sonho? O Thumber tá no meu sonho? Thumber! 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 Tá! Oi! Já apareceu! Cara ele! Thumber! Thumber! Quem tá me chamando? Sou eu! Eu quero você! Tô aqui na minha cela! Aqui! Thumber! Aqui! Abre aqui! Oi Thumber! Ué! Eu tava tomando meu café! Você tava tomando meu café? Tá! É... Eu preciso da sua ajuda Thumber! Como assim? Minha mãe veio aqui! Me visitar! Só que... Ai que legal! Não foi tão legal assim como você imagina! Ela veio me visitar pra me matar! Ela tentou me matar Thumber! Você tá dizendo que a sua mãe tentou te matar! É... Na verdade... Não! Sabe por quê? Desculpa! Mas eu não posso acreditar nisso! É... É porque é... É meio... Inevitável acreditar num sonho... Que nem você tá aqui agora, né? Porque quando eu tentei te procurar quando eu tava acordado... Você não tava aqui! E eu perguntei ao seu Zé e você não existe na lista! Entendeu? Então... Se você possível puder me acordar... Eu agradeço! Isso não é um sonho! Pelo amor de Deus! Ah não! É um sonho não! Minha mãe vem me visitar aqui e tenta me matar e não é um sonho! Não é! Eu posso provar! Tá! Você já tentou provar me beliscando, fazendo tudo! Eu... Eu só preciso que você me acorde! Eu... Eu tô cansado já! De dormir! E toda vez tem esses pesadelos! Eu não aguento mais Thumber! Eu tô cansado é dessas suas histórias! Meu Deus! Ah! Ah! Você não tá gritando, né? Você não tá gritando! Quem não tá gritando sou eu! Eu sei que você é mentira! Eu sei! Não... Não adianta fingir! Aham! Sou mentira! Com certeza! Ai ai! Me fala! Meu Deus! Meu Deus! Eu acho que... Eu tive um plano! Pra poder acordar! Só esse plano! Você tem algum objeto cortante ou algo assim? Que eu tô ligado que você é cheio dessas ferramentinhas! Não tem? Eu tava cortando meu queijo! Então eu tenho essa faca! Mas por que que você quer? É que eu preciso! Porque qualquer coisa! Se eu quiser fugir da minha cela no horário indevido! Eu posso sair! Entendeu? Porque eu tô cansado também de ficar preso! Se você puder me disponibilizar ela pra mim! Olha! Tá bom! Tá bom! Obrigado! Não! Volta aqui! Eu preciso da sua ajuda ainda! Ajuda! Eu preciso que... Como é que eu posso falar? Eu não sei explicar! É meio estranho! Entendeu? Como assim? Meio que pra eu acordar! Eu preciso acordar! Certo! E você? E você? Você tá falando que vai te matar? Não! Quase isso! Eu vou te matar! Te matar! Agora sim! Pera! Eu não acordei! Por que eu não acordei? Tá tudo normal ainda! O que tá acontecendo aqui? É seu Zé? Guido! Eduardo! Oxi! Oi! Cadê você? Onde que você tá, Eduardo? Tô aqui, ô maluco! Onde? Aqui! Eduardo! Oi! Cadê o... Cadê o Otávio? Que Otávio? Acho que você tava! Me mostrou onde você tava, Eduardo! Eu ouvi algum barulho! Me mostrou, por favor! Eu tava... Ah, aqui! Mas pera! Por que não aconteceu nada? Seu Zé! Você matou o Otávio? Eu não... Não matei nenhum Otávio, não! Matou sim! Não! Vamos aqui! Vamos ver cá, Eduardo! Vem aqui, Eduardo! Que Otávio? Eu não conheço nenhum Otávio! Tá louco? Senta aqui, Eduardo! Oxe! O Otávio é esse cara aqui no meu computador, ó! Não! Esse aí é o Thumbé! Não tem Thumbé! O nome dele é Otávio! Como assim o nome dele é Otávio? Ele falou que o nome dele é Thumbé! O nome dele é Otávio! Aqui, ó! Otávio! Então ele existe! Sim! Cadê ele? É... Eu... Eu achei... Eu achei que eu tava sonhando e matei! Você não tá sonhando, Eduardo! Você não pode fazer isso, Eduardo! Mas... Ele... Não! Isso aqui é um sonho! Não pode ser real isso aqui! Não tem... Não, o sonho daqui é real, Eduardo! Vem aqui e entra pra aqui agora, Eduardo! Ah, não, velho! Não! Só falta brincadeira comigo, seu Zé! Me acorda, seu Zé! Vai na minha cela me acordar! Vem aqui, Eduardo! Oi! Aqui, ó! Você acabou de matar ele! Olha lá! Tá! Eu matei! Mas isso aqui é um sonho! O que é que isso faz? Me dá esse objeto em sua mão, por favor! Pra quê? Você tá com o objeto em sua mão, Eduardo! Não pode! Não é permitido! Tá aí! Tá aí! Tá! Agora você pode se atirar e você vai ser preso, Eduardo! Eu vou ser preso? Exatamente! Pode... Pode... Pode fazer o que você quiser, seu Zé! Pode fazer o que você quiser! Eu sei que isso aqui é um sonho e já já vou acordar e nada vai acontecer comigo! Não é um sonho isso aqui, Eduardo! Você tá ficando louco, Eduardo! Não é um sonho, Eduardo! Todo mundo fala isso, seu Zé! Todo mundo fala! É tudo da minha mente! Até você e o Enjo fala que eu tô tendo analisitações! Não é isso! Tem uma pessoa que você matou aí, Eduardo! Oi? Tem uma pessoa que você matou aí, Eduardo! Agora... Você tava até próximo de sair, Eduardo! Talvez na próxima semana você sairia, mas depois dessa... Você vai ficar aqui mais um bom tempo! Tá bom! Eu só quero que você me acorde... O quanto rápido! O quanto rápido! Isso daqui não é um sonho, Eduardo! Se liga! Ninguém vai te acordar! Isso daqui não é um sonho não! Isso daqui é real! Ai meu Deus! Tá! Só me acorda, seu Zé! Só me acorda! Só vou ficar aqui esperando sentado até você me acordar! Tchau! 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 Tchau!